Além das questões tributárias, é importante analisar o regime de caixa e o regime de competência, entender como é que esses dois regimes vão impactar na tomada de decisões. O regime de competência, ele vai analisar se a empresa está tendo lucro, lucro ou prejuízo, porque ele vai verificar como um todo, vai fazer uma projeção e vai fazer um planejamento futuro através desse regime. Já no regime de caixa, ele só te dá o que você tem hoje no dia, hoje no mês, porque a partir daí cada um vai te dar uma forma de você enxergar a sua empresa, um vai te dar a forma de você enxergar com projeções futuras e o outro vai te dar uma forma de você enxergar o teu dia a dia atual. No regime de competência, as receitas e as despesas, elas são analisadas, elas são contabilizadas no ato em que elas ocorrem. Ou seja, se você comprou aquisições novas para o seu escritório e pagou no seu cartão, e o seu cartão vence só no final do mês ou no dia 10 do mês seguinte, a contabilização delas vai ser no ato da sua aquisição. O mesmo se dá para aqueles clientes que você, por exemplo, tem os honorários fixos, todo dia 10 daquele cliente acerta comigo. Se ele não pagou no dia 10, pagou no final do mês ou pagou no mês seguinte, a contabilização para o regime de competência, ele se dá na data que vocês acertaram, que é o dia 10 de cada mês. Já no regime de caixa, é diferente. A contabilização se dá no ato em que existe a movimentação do caixa, ou seja, no quando você pagou ou quando você recebeu. Por exemplo, para mim, eu posso, tu chega ali e eu faço um serviço para ti, né? Um serviço extra ou até mesmo a gente fecha algum valor e aí tu me diz assim, não, Gabriela, eu vou pagar todo o dia 10 dos teus honorários. E aí no final, tu ficou um mês me devendo, ficou o segundo mês me devendo, o terceiro mês ou, né, os seis meses me devendo. E lá no final dos seis meses tu disse assim, vai, eu estava sem dinheiro, esperei sair uma ação, esperei vender alguma coisa e agora eu vim te pagar tudo de uma vez só, os 60 mil. Na análise do meu regime de caixa, eu analisei que eu recebi os 60 mil. Então eu tive despesas os cinco primeiros meses e uma receita grande, considerada alta no final do meu sexto mês. Já no meu regime de competência, analisando o meu regime de competência, vai aparecer que eu tive todo dia, todo mês, tive 10 mil de receita. 10 mil de receita que pode não ter existido, como a gente falou no regime de caixa, mas vai aparecer isso. Então ele vai me mostrar que eu teria, que eu tenho 10 mil hoje no caixa, uma despesa de X do aluguel, de impostos, enfim, e vai aparecer essa, todos os meses isso, vai me dar essa projeção. Às vezes, eu não sei, na verdade, no momento que ele tirou a nota dele, eu vou lançar aquela nota e vou gerar um imposto para ele. Esse imposto vai mesmo ser no seguinte, no mês seguinte, e aí ele vai ter que pagar. Agora, se ele recebeu conforme o regime, se ele recebeu parcelado, a gente vai verificar, analisar através do regime de caixa. Mas, para o regime de competência, ele tecnicamente recebeu à vista, porque gerou o imposto dele. O ponto positivo do regime de competência é que ele analisa se a empresa está tendo lucratividade ou não. Já o ponto negativo é que ele não leva em consideração se a empresa se entrou ou não o dinheiro. Se o cliente pagou no mês ou se ele não pagou, não importa, a promessa dele foi de pagamento naquele mês, então ele não vai levar em consideração se não entrou dinheiro, não teve fluxo de caixa neste mês.